Notícias, último minuto. Essa noite, hoje é sábado, 24 de junho de 2023, e de ontem pra hoje o Putin tá sofrendo um golpe militar. Muita coisa pode acontecer, então eu já tô aqui, ainda são as primeiras horas do dia no Brasil, aqui na Polônia já é o meio da manhã e eu tô gravando pra vocês saberem tudo que tá acontecendo. Ele tá sofrendo um golpe militar, não do exército oficial da Rússia, mas do exército não oficial, das milícias, que ele ajudou a criar. O Pregochin é um grande amigo dele, que ele ajudou a enriquecer, o cara virou um oligarca, fez uma milícia pra ajudar o Putin à tomada da Crimeia, na tomada da Crimeia de 2013 pra 2014. Nos últimos 10 anos, levou essa milícia pra defender os interesses da Rússia em vários conflitos militares. Os caras são conhecidos por serem cruéis, por não respeitar os direitos humanos nos conflitos, e agora eles estavam carregando a Rússia nas costas, segundo o Pregochin, nessa invasão da Ucrânia. O exército russo só tava apanhando e as vitórias eram por causa dele. Isso é o Pregochin falando e agora ele brigou feio com o Putin, com os assessores do Putin essa madrugada. O Putin já foi na TV, ao vivo, pedir pro próprio exército do Pregochin entregar ele, botar um preço na cabeça do cara, e falou que vai se vingar, que qualquer pessoa que tentar atacar a Rússia vai sofrer as consequências. E o Pregochin já invadiu duas bases militares da Rússia com o exército dele. Já invadiu duas cidades da Ucrânia que tinham sido invadidas pela Rússia, ele tomou essas cidades e tá lá e diz que foi recebido com festa, que os militares estão do lado dele. E se ele derrubar o Putin, o que que acontece? Moscou tá com tanques nas ruas essa madrugada, tentando impedir uma possível guerra civil. Então, vamos saber a história desde o começo agora. Olá, meu nome é Ana, eu sou uma brasileira que mora na Polônia desde 2017, eu tô fazendo mestrado em ciências políticas e hoje a gente vai falar da situação na Rússia, que essa noite deu uma virada muito dramática e tem coisas acontecendo na Rússia nesse momento. Agora é as primeiras horas da manhã no Brasil, mas aqui a madrugada foi notícias minuto a minuto, porque a situação da Rússia, ninguém sabe o que vai acontecer nas próximas horas e é importante que você saiba. Então, se você tá interessado nesse assunto, eu vou contar pra você quem conta uma fofoca e depois vou colocar vários links pra você ler as notícias, pegar mais informações e tirar suas próprias conclusões. Então, essa noite o Putin tá sofrendo um golpe de Estado, o que pode virar um golpe de Estado e pode virar uma guerra civil dentro da Rússia. E isso é muito sério e muito importante. O que vai acontecer nas próximas horas pode mudar o curso da Rússia e do mundo. Então, o que que tá acontecendo? O Yevgeny Pregoshen, ele é um cara que é amigo do Putin desde os anos 90. O Putin deu pra ele um cargo de servir a comida do governo da Rússia, um serviço de bifeira, ele que provia toda a comida. Então, com esse cargo, com esses negócios que ele fez, ele virou um oligarca. Ele ficou multibilionário só mexendo com comida no governo da Rússia. Mas daí, lá por 2013 e 2014, o Pregoshen ficou esperto que o negócio mesmo era guerra. O que dá grana é fazer guerra. Então, a Rússia tava se preparando pra tomar a Crimea e ele fez uma milícia paramilitar. Um exército particular dele que ele alugava pra o governo da Rússia ou pra quem pagasse mais. Então, mas sempre, né, nunca contra a Rússia, sempre a favor da Rússia. Ele fez, ele comprou as armas, ele treinava as pessoas. Treinava, entre aspas, porque se fala que o esquema dele é pegar gente que vai lá se alistar, né, em troca de dinheiro, são mercenários, e jogar as pessoas pra lutar praticamente sem treinamento nenhum. Então, o Pregoshen pegou essa turma, começou a fazer a tomada da Crimea. Deu certo, o poder dele dentro do governo explodiu, cresceu demais, porque tem que se pensar no governo da Rússia, não como uma democracia, porque apesar de ele terem eleições, eleições de um candidato só. Então, não são eleições de verdade, são eleições onde não existe a chance de outras pessoas ganharem. E o Putin age como se ele fosse um rei numa corte na Idade Média, e os políticos são a corte dele, e ele incentiva que exista intriga, esse negócio de um puxar o tapete do outro e desafiar o outro. Ele incentiva toda essa disputa entre os políticos, porque daí fica um querendo agradar mais o rei do que o outro, e isso vai rendando coisas pro Putin que ele quer, sabe, vai produzindo, isso gera, estimula a produção, vamos chamar assim. Então, os políticos, eles estão o tempo todo, um querendo puxar o tapete do outro e jogar o outro na fogueira e saiba pra crescer. E o Pregoshen, de repente, cresce, porque ele é o cara da guerra agora, ele é um warlord. E aí, ele tá lá. Aí, quando a Rússia resolveu agora invadir a Ucrânia, aparentemente, ninguém consultou o Pregoshen, eles invadiram, o cara foi tomado de surpresa, mas tá lá ajudando, ele gostou, ele achou a ideia boa, a gente sabe agora que não, já vou chegar nesse ponto, mas ele nunca, né, questionou, e tá lá, né, tá botando os soldados dele pra lutar, tá morrendo, gente, não que ele ligue, tá, porque reconhecidamente ele não tá nem aí pras vidas dos soldados, nem dos civis, nem de ninguém. É, desde 2014, da tomada da Crimeia até agora, né, até começar a invasão da Ucrânia, que a Crimeia também era da Ucrânia, né, então a segunda invasão da Ucrânia, enfim. Então, todos, nesses dez anos, praticamente, ele levou o exército dele pra vários lugares, pra guerras na África, na Ásia, né, lá no Oriente Médio, todos os lugares onde ele levou essa milícia paramilitar dele, chamada Wagner, teve violações gravíssimas dos direitos humanos, o cara só vai lá pra cometer crimes de guerra, é um horror, tem vários registros de atrocidades cometidas pelo exército dele, e essa legião Wagner aí é conhecida por ser cruel e afrontar os direitos humanos. Então, eles vão, fazem os horrores deles e voltam, paga, as pessoas que morreram, morreram, ele nem treina, segundo, né, se fala, eu não estive lá, mas o que se comenta aí é que ele dá um treinamento mínimo e vai jogando as pessoas como se fosse um moedor de carne e ele só tá jogando carne nova. Então, agora, voltando pra situação atual, ele tá lá na Ucrânia, invadindo a Ucrânia, e o exército russo começou a patinar, a gente viu que a Rússia achou que isso ia ser uma invasão super rapidinha, que em uma semana eles iam invadir, iam tomar a Ucrânia e ia acabar tudo. Não foi o que aconteceu, a gente tá agora, já fez um ano, nessa invasão sem sentido, onde só morre gente, só sofre gente, aqui na Polônia não para de chegar refugiado, hoje em dia tem quase 50% ucranianos aqui na minha cidade, quando você sai de casa você encontra ucranianos o tempo todo, porque as pessoas ainda estão aqui. E essa situação continua, né, apesar de no Brasil não se comentarem mais tanto o que tá acontecendo, a situação continua, a guerra continua, as pessoas continuam morrendo, só que a Rússia começou a não conseguir mais avançar, começou a ficar difícil, a Ucrânia tá recebendo apoio de vários países, recebendo armas, e conseguiu começar a segurar a Rússia. E os únicos lugares onde a Rússia tava avançando era com o Wagner, com essa milícia do Prigozhin. Então imagina que o poder político dele começou a crescer mais ainda, porque ele tá invadindo, ele tá avançando mais do que o próprio exército russo. E aí ele começou a falar grosso, ele começou a exigir coisas do Ministério da Defesa da Rússia, começou a falar o que ele queria, começou a apontar o dedo pros políticos russos, e falar, ó, fulano isso, siglando aquilo, e chamar todo mundo na chincha, e falar grosso com todo mundo, porque ele tava podendo, porque ele tava levando a Rússia nas costas, segundo ele, e aí era ele que tava levando tudo pra frente. E aí, claro, que do lado de lá, aqueles políticos de lá, não gostaram de serem tratados dessa maneira, e começaram a sabotar ele, segundo o Prigozhin, tá? Tudo isso aconteceu por causa de como o Prigozhin tá vendo a situação. Então, eu tô contando a história que ele contou, porque ele começou a gravar uns áudios e mandar pra uns grupos de Telegram, que espalhou, ele começou a gravar vídeos e mandar pra esses grupos, que também viralizaram, e o vídeo de ontem, que começou a explodir essa situação, ele mostra um bunker, um lugar onde estavam os soldados dele, que foi atacado e matou vários soldados dele. E ele tá alucinado, dizendo que foi um ataque da própria Rússia, de alguém de dentro do governo, querendo minar o poder dele, resolveu matar os soldados dele, da milícia, o particular mercenário do Prigozhin, que trabalha para a Rússia. Então, ele já tava nos últimos dias, desde o começo de maio, ele já tá acusando o Ministério da Defesa de não mandar munição suficiente pra ele. Então, eles vão pros lugares, os soldados são deles, são dele, né, são da milícia dele, mas a Rússia tem que prover as munições, pelo menos, sei lá, esse é o acordo deles. E os caras chegam pra batalha e não chega a munição, e eles estão apanhando. Então, vão ter que fazer o quê? Lutar com faquinha de manteiga. E aí, ele já tava fazendo vídeo sobre isso, tipo, olha, a gente foi lá na batalha numa cidade e tal, e não tinha balas, e aí, sabe? E aí, cadê as balas? Cadê a munição? E começou a apontar dedo, apontar dedo pras pessoas, e daí as pessoas estavam sendo apontadas, começou, pensa que isso daí é gente ruim contra gente ruim, tá? Gente ruim chamando gente pior na chinche, e aí é todo mundo muito louco, e as pessoas começaram, as pessoas, né, esses políticos, esses mega oligarcas, bilionários, poderosos lá, todo mundo em volta do Putin, os caras tão lá, tipo, se matando um contra o outro, e tentando um puxar o tapete do outro. E o Prigocin tá lá dizendo, não, vocês não vão me deixar matar meus soldados, acabar com a minha milícia, eu vou ficar quieto. Vocês tão muito enganados. E daí o cara tá lá e tá chamando todo mundo na chinche, e ontem, então, alguém foi lá e matou vários soldados dele, e ele tem 100% de certeza que foi a próprio governo da Rússia que fez isso. E aí ele fez um vídeo falando que, finalmente ele fala, então, sobre a invasão da Ucrânia, ele fala que foi um erro, que ninguém perguntou pra ele, que a Rússia não precisava ter invadido a Ucrânia, que se a Rússia quisesse tomar a Ucrânia, tinha maneiras bem mais fáceis de ter tomado, e que o Putin foi mal aconselhado pelos seus assessores, foi mal assessorado. Ele sempre meio que passa um pano pro Putin, mas ele já tá criticando as decisões estratégicas militares tomadas pelo Putin. Então, por mais que ele diga assim, não é culpa do Putin, porque ele foi mal assessorado, mas ele não podia ter invadido a Ucrânia, olha a merda que ele fez, olha como estão as coisas agora, e daí ele mete o pau. E o Putin não gosta de ser criticado, reconhecidamente é um cara difícil, e aí quando chega e toma umas verdades dessa na cara, ele não gostou também. E aí, porque como eu falei, é um sistema de poder que não é baseado na democracia, no sistema democrático, é um sistema de governo baseado na pessoa, é o Putin. Se o Putin some, não é como se houvesse todo um sistema pronto pra ter um sucessor, ou pra fazer outras eleições, o que acontece depois, quem vai entrar no lugar dele, vai virar uma loucura, entende? Então, se ele começa a minar o poder do Putin, e o poder dele tá crescendo cada vez mais, porque é o exército dele que tá ganhando, é o exército dele que tem o poder, o exército da Rússia não tá chegando perto do governo dele, e ele começa a minar o Putin, isso é interessante, porque assim, ele tá dentro do governo da Rússia, ele sabe como as coisas funcionam, ele sabe que ele dá uma chamada dessas no Putin, ou ele consegue, ele tem 100% de certeza, que ele consegue segurar e ganhar, ou ele sabe o que vai acontecer com ele, que é horrível. O destino, ele só tem duas chances agora, ou ele derruba o Putin, toma o poder do Putin, ou no mínimo, dá um uno reverse aí, de uma magnitude, que o Putin volte a amar ele, e ser best friends com ele, ou o cara morreu, vai ser torturado, se pega esse cara aí nesse instante, o cara já era, então, tá o mundo inteiro esperando, pra ver por que que esse cara, tá desafiando, o Putin, as decisões do Putin, o governo do Putin, com essa segurança, o que que esse cara sabe, o que que esse cara tem, pra bancar, isso, né, porque você tá chamando alguém, que tem o poder, é, de acabar com tudo, e vai, e aí, o Putin já foi, pra TV, o governo da Rússia, já tá falando, já botou um prêmio, na cabeça desse cara, do, do, Prigostin, e falou assim, ó, quem dos soldados, da milícia dele, se, é, revoltar contra ele, prender ele, trouxer pra gente, você tá, tá de boa, sabe, assim, aqui você vai ser nosso herói, então, eles tão botando, já, prêmio na cabeça do cara, sabendo que o exército dele, é de mercenários, é de gente que tá ali, só pela grana, é de gente que não tá ali, pra direitos humanos, é, não tá nem aí, pra nada, pra esse negócio de lealdade, então, tem uma chance muito grande, de alguém se voltar, contra ele mesmo, do Wagner, da legião dele, e pegar o cara, e entregar pro governo da Rússia, ou, ele já convenceu, essa milícia, que, a Rússia, tá tentando acabar com eles, e os caras, tão revoltados, contra a Rússia, quanto o pregóxi, e tão juntos, e tão acreditando nele, o que eu acho, que é mais provável, até porque, teve esse massacre, ontem, né, tá cheio de corpos lá, de soldados, caídos no chão, ele tá lá, mostrando assim, ah, isso daqui é sangue fresco, isso daqui é culpa de vocês, e tal, e aí, essa madrugada, a Rússia, botou vários veículos militares, que pra mim é tanque, parece que são, várias categorias de veículos militares, que parecem tanques, mas não necessariamente são tanques, tá cheio de tanques, nas ruas de Moscou, não tinha, a guerra não chegou em Moscou, tá tudo na Ucrânia, as batalhas, essa noite, o que que aconteceu, tá cheio de tanques, circulando em Moscou, porque, a gente já sabe, que a população da Rússia, não tá apoiando, essa invasão, a grande maioria, claro que sempre tem, né, aquela, cara que não entende, que tá achando, tá tudo lindo, a grande população, grande parte da população da Rússia, não tá apoiando, tá tentando protestar, tá sendo preso, não tá conseguindo protestar, tá sendo calado, vou colocar várias referências, de canais, de pessoas falando sobre isso, aqui nos comentários, pra vocês, verem vídeos, e tudo mais, tá bem difícil, a situação, pra população, eu imagino, que os tanques, estão lá, porque agora, tá, todo mundo, assim ó, o Putin, tá assim, tá com o na mão, com medo, de que a população, vai aproveitar, e vai se levantar, contra ele, porque, se o poder dele, começa a cair, e o povo, não quer essa invasão, e o cara lá, da milícia, já tá falando, gente, essa invasão da Ucrânia, não faz sentido nenhum, vocês tão fazendo tudo errado, isso daqui, não era pra estar acontecendo, nada disso, e o povo, tá falando, ó, esse cara, esse cara, tá falando a verdade, eu tô com esse cara aqui, e isso, então, tá minando, o poder do Putin, que essa madrugada, ele já foi pra TV, fazer aquelas lives dele, na televisão, né, as declarações dele, ao vivo, e ele já falou, assim, tipo, traidores serão punidos, você tá se levantando contra a Rússia, qualquer pessoa que se manifestar, qualquer pessoa que resolver trair, o governo da Rússia, já apontando o dedo pro pregócio, vai sofrer as consequências, então, assim, tipo, ó, vocês nem pensem em fazer guerra civil aqui, e a população vem pras ruas pra me derrubar, porque isso não vai rolar, mas, a Rússia, a gente sabe, é um país de gente, que não se encolhe, de gente durona, de gente, que na hora que chega, quando cai aquela última gota, que transborda o copo, transborda, e o próprio Putin mencionou a revolução lá em 1917, que derrubou os czares da Rússia, e acabou culminando na União Soviética, então, foi uma, a Rússia tava miserável, 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 só tinha fome na Rússia, e tinha os czares, vivendo no luxo, né, na ostentação, até que começou essa, é, né, essa revolta, a ferver o sangue de todo mundo, a ferver o sangue de todo mundo, e aí, teve uma vez que os, mais ou menos, outra história bem complexa, mas mais ou menos, culminou, com um protesto, de trabalhadores rurais, pedindo melhores, é, salários, em que os caras estavam no campo, só, sabe, tipo, sem armas, sem nada, e os caras chegaram e metralharam, mataram todo mundo, a neve ficou toda vermelha, e aí já era, bicho, aí mataram os czares, arrebentaram todo mundo, é, virou história, né, então, o Putin tá meio que sentindo, né, tá meio que sentindo, assim, a população já não aguenta mais, a população já tá de saco cheio dessa guerra, eu tô sentindo, e aí ele falou, tipo, é, olha só como é que aconteceu, a gente, quando teve, é, a revolução vermelha, que quando foi, era pra gente ganhar a primeira guerra, a gente só não ganhou a primeira guerra, por causa de intrigas dentro do governo, que puxaram o tapete, que daí ficou um contra o outro, e a gente acabou perdendo a primeira guerra, por conta dos próprios russos se sabotando, senão a guerra tinha sido nossa, e ele tá falando tudo isso, pra, né, manipular a história, tipo, olha, agora a gente não pode ficar um contra o outro, senão a gente vai perder a guerra, agora é o momento da gente ficar unido, pra gente ganhar, que guerra, não é guerra, eles invadiram um país, que não fez nada, pra merecer ser invadido, e se você quiser saber, outras opiniões, e minhas, sobre, essa situação, eu já tenho uma playlist, sobre a guerra na Ucrânia, desde a invasão, em tempo real, eu comentando, a Ucrânia sendo invadida, eu achando que eu ia morrer, que depois eles vinham pra cá, sim, tem tudo isso, eu vou deixar linkado, mas enfim, o Putin resolve invadir, e agora ele tá dizendo, que se ele perdesse, ele não conseguir ganhar a guerra, a culpa é dos russos, que não apoiaram ele, olha só que conveniente, enfim, as últimas notícias, aqui falam, então, que o Chegoshin, conseguiu tomar, o controle, de uma base militar, do governo da Rússia, uma base militar oficial, e que se diz, que na verdade, essa base, é o centro de controle, de todas as operações militares, da Rússia na Ucrânia, então, aparentemente, ele tomou o controle, do exército russo, nessa primeira cidade, e aí, ele fala que, os próprios, militares, as próprias pessoas, do exército, aceitaram a entrada deles, não ofereceram resistências, e deram, boas vindas, a eles, ah, eu esqueci de falar, que outra coisa também, que, é, o governo da Rússia, fez, o Ministério da Defesa, esses outros políticos, que tentando tomar o poder, do Chegoshin, fizeram, que irritou muito ele, também, foi que eles decidiram, que agora, não podia mais ter milícia, e que os milicianos, iam ter que assinar um contrato, com o exército, iam ter que se alistar, no exército, não, Chegoshin, tudo bem, você pode continuar liderando eles, mas agora, eles não trabalham mais para você, eles trabalham para a Rússia, e eles fizeram uma campanha, para todos os milicianos, que estão trabalhando para a Rússia, se alistarem, e aí, claro, se está acabando com o exército do cara, ele ficou muito louco, e isso também, foi o que gerou, essa, essa, os acontecimentos dessa noite, então, agora é a milícia, tomando cidades, que tinham sido tomadas, pela Rússia, da Ucrânia, quando eu falei, que era complicado, é complicado, a Ucrânia, está lá, não está interferindo com nada disso, oficialmente, que eu saiba, então, está lá, a Rússia, sendo tomada pela Rússia, a Rússia oficial, sendo tomada pelos milicianos, então, como é que aquele ditado, quem cria a cobra, acaba picado, você fica dando pano para as milícias, dando pano para os milicianos, uma hora, o miliciano vai falar, por que eu estou obedecendo você, se eu tenho o poderio militar, maior do que o seu, agora você me obedece, não sou mais eu que obedeço você, e é isso que aconteceu, essa noite, o cara falou, eu não obedeço mais, eu sou mais forte do que você, então, agora eu sou, eu mando em você, que eu estou vendo, essa segunda cidade, que eles invadiram, chama Voronezh, e que fica, a 600 quilômetros, ao norte, de Rostov, Ondon, então, agora, nas próximas horas, a gente vai ver, a lealdade, dos políticos, dos militares, militares, com quem, que está, a lealdade, de cada um, eles vão defender, o Putin, eles vão pegar, o Shigosh, e entregar, para a Rússia, ele está entrando, nas bases militares, e parece, não está acontecendo nada, parece que as pessoas, estão falando, nossa, chegaram, água no feijão, vamos aí, tal, parece que os militares, das bases, o pessoal lá do exército, está feliz, com a chegada deles, em se juntar com eles, e é por isso, que isso é muito louco, eles estão com, 25 mil soldados, a milícia, 25 mil soldados, e estão tomando tudo, e tem mais, mais poderio, bélico, nesse momento, no campo de batalha, do que a Rússia, é o que eles estão dizendo, bom, o que acontece, é que tudo isso, é uma loucura, é fascinante, nas próximas horas, a gente vai saber, tem até já, análises, políticas, aparecendo aqui, já na internet, que eu estava vendo, tem gente achando, que tudo isso, é um plano do Putin, para parecer, que está tendo, uma insurreição, para ele esmagar, esse cara, e ficar mais forte, e mostrar para todo mundo, assim, tipo, viu, não se levantem contra mim, porque é isso que acontece, então, já tem teorias, sobre tudo, sabe, ou que a população, vai aproveitar, o ensejo, e vai todo mundo, se levantar, e é agora, que o Putin cai, porque ninguém mais, aguenta ele, ou que ele armou, tudo isso, para se estabelecer, cada vez mais, e ficar ainda mais forte, ou, não sei, então, nas próximas horas, dependendo, do que acontecer, eu volto aqui, mais tarde, para falar para vocês, o que está acontecendo, o mundo todo está de olho, essa madrugada, ficou todo mundo dando refresh, nas notícias, para ver se aconteceu alguma coisa, muito incrível, aconteceu deles tomarem, essas bases militares, e vão continuar tomando, e vão continuar tomando poder, então é isso, esse foi mais um plantão da ANA, ANA News, notícias internacionais, em tempo real, obrigado, assina aí o canal, se você gosta, desse tipo de conteúdo, na verdade, eu também falo, sobre várias outras coisas, cultura na Polônia, e passeios, enfim, vou deixar linkado, mais informações, para você, e a playlist, sobre a invasão, na Ucrânia, obrigado por assistir, e, bom final de semana, para vocês, até a próxima,